Olá pessoal da tribuna, tudo bom? Aqui quem fala é o Jadson André, estou falando aqui diretamente de Vancouver, na costa oeste do Canadá, muito próximo aqui dos Estados Unidos, poucas horas de Seattle aqui da fronteira com os Estados Unidos. E vim falar para vocês aqui, algum de vocês já me conhece, eu trabalhei um tempo aí na tribuna como jornalista, mais ou menos uns 5 anos, e faz uns 2 anos que eu vim aqui para o Canadá, estou morando aqui em Vancouver. Então, vou falar um pouquinho para vocês como está a situação do coronavírus aqui na América do Norte, como um todo, passar um panorama para vocês da minha impressão, do que eu tenho visto aqui. Em números, o Canadá hoje de manhã confirmou mais ou menos pouco mais de 453 casos, 4, 5, 3 e 5 mortes, então foram 5 mortes até agora, dessas 5 mortes, 3 aconteceram na cidade que eu moro aqui em Vancouver, na área norte da cidade tem um lar de idosos ali próximo a um bosque, uma região muito bonita da cidade, e nesse lar de idosos, 3 pessoas morreram ali, foram confirmadas a terceira morte por coronavírus, né, hoje, e são 5, mais 2 casos na província de Ontário, que é onde fica a capital ali, fica Ottawa, né, que é a capital do Canadá, e também fica a maior cidade, que é Toronto. Então, esse é o panorama em números do que eu posso dizer para vocês aí que está rolando aqui no Canadá. Nos Estados Unidos, a situação é um pouco mais complicada, são mais ou menos pouco mais de 5 mil casos confirmados e pouco mais de 90 mortes até o momento aí, né. Não estou dando os dados precisos para vocês, que as coisas estão mudando, né, de uma maneira meio rápida, então a gente está começando, o que está alertando um pouco, levantando um pouco de atenção da população, principalmente da América do Norte e do Canadá, né, como um todo, com relação ao coronavírus, né. O que aconteceu? Ontem, aqui, para passar para vocês as últimas notícias, assim, né, ontem de manhã, o primeiro-ministro do Canadá, o Justin Trudeau, ele anunciou o fechamento de todas as fronteiras, então, né, ele desencorajou todo mundo a viajar para fora do país, convidou, né, meio que recomendou, digamos assim, todos os canadenses que estão fora voltarem para casa, eles já têm um dinheiro reservado para ajudar quem não tiver condições de voltar embora, eles vão ajudar, o governo vai trazer de volta. E, assim, a província que eu moro aqui, onde fica Vancouver, ela, além dessa proximidade muito grande da cidade com os Estados Unidos, a gente acaba sendo a porta de entrada para a Ásia, né. Então, China, Coreia, Japão, todos esses países, Vancouver e a comunidade britânica, como um todo, acaba sendo a porta de entrada para eles, assim, muitas relações comerciais, relações de turismo e tudo mais. Então, aqui, a província que eu moro, né, além de ter Vancouver ter o maior número de mortes, no caso, três mortes, a gente tem o maior número de casos do país também, que são um pouco mais de 100 casos aqui na província, né. Assim, o sistema de saúde do Canadá é muito organizado, eles estão preparados, todo mundo tem assistência de saúde de graça, diferente dos Estados Unidos, que você tem que pagar e não é muito barato, não, né. Então, aqui no Canadá, o sistema de saúde público é muito bom, funciona muito bem, e o governo já alocou ali 1,6 bilhão de dólares canadenses para ajudar em todo, né, tanto o sistema de saúde, quanto, inclusive, até pessoas que não vão ter condições de pagar aluguel, que não vão ter condições de pagar, né, comprar, fazer compras para casa e tal, devido ao fechamento de boa parte do comércio e tudo mais, boa parte dos trabalhadores no Canadá, eles ganham por hora, não tem, né, não tem um salário fixo mensal, então, se você não trabalha, você acaba não ganhando. Então, o governo alocou um dinheiro já para manter um seguro, né, para poder garantir que essas pessoas vão ter como pagar aluguel, como pagar comida e, né, ter assistência de uma maneira geral. Então, assim, a situação não está alarmante, mas está começando a preocupar um pouco, principalmente porque, assim, tem um mercadinho perto da minha casa aqui que ainda está funcionando, tem tudo ainda, né, alimento e tudo mais. Ontem eu fui no mercado um pouco maior para comprar algumas coisas, né, de necessidade básica aí, e, realmente, lá estava com uma cara de filme de pós-apocalíptico, assim, as pessoas, né, tendo várias partilhas vazias, né, está nessa loucura por causa de papel higiênico que eu não entendo, né, enfim. Mas, assim, sessão de enlatados, carne em geral, tudo já estava meio vazio já, então, assim, fiquei um pouco preocupado. Aqui a orientação é duas semanas de lockdown, que eles falam, né, tudo trancado e ninguém vai para as ruas tentando o mínimo possível, né, só as coisas essenciais, para evitar o que aconteceu na Itália, né. Então, eles estão... a Itália se relaxou muito rápido, né, e, assim, o bairro que eu moro aqui em Vancouver é um bairro onde tem muito imigrante italiano, né, eles chamam, inclusive, de A Little Italy, né, que é muito cheio de imigrante italiano, então a gente acaba tendo contato com esse pessoal e conversando com eles, assim. Ninguém viajou, todo mundo tentando ficar, né, ali, tentando se manter em casa e tal, e, realmente, está bem preocupante, assim, em alguns sentidos, né. Mas a galera está tentando manter a calma, tentando ficar tranquilo. O Justin Trudeau, o primeiro-ministro e o governo da British Columbia, além de anunciar essa parte de dinheiro aí, né, esse fundo, né, para combater o coronavírus, eles anunciaram, assim, pediram solidariedade, pediram que as pessoas não tenham... fiquem em casa, mas procurem se ajudar o máximo possível. Inclusive, né, eles mandaram um comunicado ontem, assim, ó, se você conhece um casal de idosos, alguém que não tem família próxima, assim, tente ligar, tente perguntar como que está, se precisa de alguma assistência. Então, assim, eles estão sendo... está tendo muito cuidado para evitar o contato entre as pessoas, né, todo mundo ficar em casa, mas está tendo uma contrapartida de solidária, assim, de ajuda, de mensagens, de, né, inclusive até de dinheiro, pessoas ajudando financeiramente uma outra, assim, então está sendo bem interessante nesse sentido. Eu estou bem, de saúde, estou tranquilo, estou em casa aqui de boa, vou trabalhar no... fui ao escritório onde eu trabalho, que não fica muito longe aqui da minha casa ontem, por algumas horinhas, só para resolver algumas coisas bem essenciais, voltei para casa, fui trabalhar, voltei de bicicleta, inclusive na minha empresa, eles mudaram um pouco o turno ali das pessoas, então, por exemplo, eu fui num turno de noite, onde não tinha para reduzir o número de pessoas, tinha só mais uma pessoa trabalhando, e o resto da galera vai de manhã, então eles deram uma ajustada nos turnos aí, para ninguém ficar sem receber, né, poder resolver ali o que precisa resolver no escritório, e no mais ficar em casa mesmo, assistindo Netflix aí, resolvendo o que precisar. Beleza, gente? Conversei com a minha família no Brasil, né, está todo mundo bem na medida do possível, espero que seja todo mundo bem aí, desejo votos de saúde a todo mundo no Brasil, que vocês possam também seguir as orientações dos órgãos de saúde, por favor, né, sigam que... Não é brincadeira, assim, lógico, não é o fim do mundo, né, não vamos entrar em pânico, mas não é brincadeira, vamos manter a calma, vamos manter a tranquilidade aí, desejo aí, ó, um beijo para todos vocês, espero que seja tudo bem com todo mundo, e vamos conversando aí, beleza? E vamos trabalhar junto aí, vamos ficar aí, ó, solidário um com o outro, e trabalhar junto, que a gente vai sair dessa muito rápido aí, um beijo aqui do Canadá para vocês aí, valeu? Tchau, tchau, pessoal. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.